Assim é a igreja proclamar, que Jesus ressuscitou, que Jesus, Ele vive, e por isso eu quero te convidar neste primeiro momento, nesta homilia, a você proclamar essa boa nova a teu irmão, exulte, exulte com alegria, exulte o teu coração, porque tu busca o Senhor, mas o Senhor que ressuscitou, então diga isso a seu irmão, vamos cantar mais uma vez, olha para o teu irmão e diga para ele, exulte o coração dos que buscam o Senhor, alegrai meu irmão, você que busca o Senhor, proclama isso com alegria, porque você é membro dessa igreja, a proclamar, que Jesus ressuscitou, e hoje eu quero proclamar, sobre os quatro cantos, sobre os telhados, através dos meios de comunicação, a dizer a você que nos acompanha neste momento, que o Senhor, ressuscitou, diante das suas realidades, diante daquilo que você está vivendo, hoje eu te proclamo, Jesus ressuscitou meu irmão, e que a força do ressuscitado, adentre tua vida, vamos cantar mais uma vez, com muita alegria meus irmãos, exulte o coração, dos que buscam o Senhor, E vejam que maravilha, porque os discípulos que caminhavam, para Imaús, eles reconheceram, que o Senhor ressuscitou, através de duas realidades, a primeira pela palavra, porque Jesus, Ele começa a caminhar com aqueles homens, Então a primeira via, foi através da palavra, que o próprio Cristo, se faz ali na vida deles, é o próprio Cristo a falar com eles, a perguntar a eles, a questioná-los, diante de tudo que eles estavam vivendo, E a segunda realidade, ao qual eles reconheceram Jesus, foi através do partir o pão, foi no partir o pão, distribuir a eles, que eles reconheceram, que era Jesus, que Ele havia ressuscitado, eles reconheceram, que o Senhor deles, vive, estava com eles, estava com eles, caminhava com eles, eles reconheceram o Senhor Jesus, eles reconheceram, o Senhor que sentou a mesa com eles, o Senhor que pegou o pão, o Senhor que abençoou, partiu e distribuiu, a igreja vem anunciando, proclamando a cada um de nós, que o Senhor ressuscitou, pela mesa da palavra, que nós acabamos de ouvir, o anúncio da palavra, a proclamação do Evangelho, e daqui a pouco, a igreja também, há dois mil e quatorze anos, ela tem proclamado, no partir o pão, através da Eucaristia, meu irmão e minha irmã, por isso o nosso coração deve se exultar, deve exultar, o nosso coração deve ser como o coração desses discípulos, quando reconheceram Jesus, que depois partilhavam, dizendo, mas o nosso coração não ardia com as explicações do Senhor, não ardia com a fala do Senhor, para aqueles que vivem o ressuscitado, para aqueles que assumem a fé no ressuscitado, o meu e o teu coração precisam arder de alegria, meus irmãos, o exultar, como diz o responsório, deve ser esse coração que se arde, pela presença, pela certeza, pela fé e esperança, do Senhor que ressuscitou, então diga para esse teu irmão, nesta manhã, que o coração dele deve se arder de amor, deve ser tomado por essa paixão pelo Senhor, diga isso para o teu irmão, alegre esse irmão que está ao seu lado, seja você agora, sem esse discípulo a voltar, para os onze, e dizer, olha Jesus ressuscitou, olha, teu coração deve se alegrar também, porque Ele ressuscitou minha gente, você André, que está fazendo aniversário hoje minha querida, mais um ano que Deus te dá para anunciar, para os quatro cantos, Jesus ressuscitou meus irmãos, e você aplauda essa verdade, aplauda essa verdade, porque, porque a tudo aquilo que você esteja vivendo hoje, a todas as suas lutas, a todas as tristezas que batem a porta porque somos humanos, elas não devem ter o lugar, o lugar privilegiado no teu coração, mas o teu coração deve privilegiar o ressuscitado, o Senhor Jesus meus irmãos, por isso que eu inicio já com o final do Evangelho, do encontro destes homens que se deram pela palavra e pela Eucaristia, mas o Evangelho meus irmãos, assim como a leitura de atos dos apóstolos, ela vem nos advertir, vem nos exortar a uma realidade, que nós precisamos ter atenção, porque esses discípulos, que estavam indo para a Emaús, eles estavam caminhando, olhando para uma realidade que nos rouba esta alegria do ressuscitado, observem, que eles, diz o Evangelho, estavam tristes, com um olhar sem esperança, então frustrados, decepcionados, partilhando, e numa distância longa, que vai falar que são para mais de 10 quilômetros, somente um olhar negativo, um olhar para baixo, um olhar para baixo, um olhar que não tinha alegria, um coração tomado pela desilusão, quando nós caminhamos desta forma meus irmãos, nós perdemos a alegria do ressuscitado, passamos a ser como aquele mendigo na porta da igreja, na porta do templo, templo chamado Formosa, por mais que o templo, vou fazer aqui só uma analogia, por mais que o templo seja belo, por mais que a igreja seja a manifestação privilegiada de Deus a nossa vida, por isso nós, nós sempre caminhamos para a igreja, mas quando temos esse olhar, a beleza do templo, da manifestação de Deus, Jesus não consegue adentrar em nossa vida, porque nós não permitimos, uma vez que nos deixamos ser tomados, pela desilusão, pela tristeza, e vejam mais uma coisa, interessante e importante aqui ressaltarmos, eles já haviam ouvido aquelas mulheres falar, Madalena, falar para ele, olha, o sepulcro estava vazio, os anjos nos disseram, Jesus vive, eles já haviam recebido o anúncio, elas haviam visto a pedra que já não mais tampava o sepulcro, e mesmo eles ouvindo aquelas mulheres, continuavam com o olhar para baixo, decepcionados, veja a força da decepção, quando nós não olhamos com fé, a boa nova que nos é anunciada, e depois eles também tiveram outro relato, porque aquelas mulheres foram falar para os discípulos, e eles também já tinham ouvido, os dois discípulos, Pedro e João, que correram, João que chegou primeiro, mas não entrou, respeitando a hierarquia, permitiu que Pedro adentrasse no sepulcro, para depois entrar, viram que não estava Jesus ali, e mesmo tendo ouvido aqueles discípulos, caminhavam para Imaús, de cabeça para baixo, é bem essa expressão mesmo, cabeça para baixo, porque quando nós permitimos que a tristeza, a decepção, a frustração tome nossa vida, a nossa cabeça fica para baixo mesmo minha gente, desculpa essa expressão, mas a nossa cabeça perde o sentido, tudo o que nós vivemos agora não tem um norte, e eu gosto muito de usar essa palavra, perde-se o norte, nós saímos do caminho, do caminho da alegria, da felicidade, felicidade essa, que o caminho nos mostra, que não é aqui, é no céu, e passamos a olhar somente para a tristeza, uma expressão que muitos pregadores já usaram aqui, passamos a viver como galinhas, e você sabe que a galinha só fica ali ciscando para baixo, só fica com a cabecinha para baixo, nós passamos a ficar buscando migalhas, por isso a expressão do mendigo, passamos a mendigar, a mendigar somente as migalhas, a mendigar somente aquilo que nos é jogado, e se jogam para você, olha, a vida não está bem, você vai colhendo isso, veja nosso tempo de hoje, quantas pessoas, olha, as coisas não vão mudar, e a pessoa vai acolhendo, só mendiga as coisas negativas, só pede as coisas negativas, não são capazes de perceber, que Deus nos deu a abundância da graça, a riqueza, e ficam só colhendo as coisas negativas, aí daqui a pouco alguém chega na casa do outro e fala, olha, porque lá na sua casa está terrível, e você se deixa ser tomado por aquela má notícia, e só fica colhendo as coisas negativas, só fica mendigando, por isso que a força do ressuscitado, no momento em que eles estão caminhando, chega até nós, chega até nós, mesmo que às vezes nós não reconheçamos, como eles não reconheceram, Jesus se aproxima deles, Jesus entra naquela realidade obscura da vida deles, a falta de fé e a falta de esperança, tomadas por uma decisão deles de ficarem presos às coisas negativas, mesmo tendo tido testemunhas de que Jesus havia ressuscitado, e Jesus adentra naquela realidade obscura da vida deles, para iluminá-los, Jesus está adentrando na nossa realidade, nas realidades obscuras, que sejam elas decepções, que sejam elas frustrações, que sejam elas incompreensões, não importa, a força do ressuscitado está adentrando aí, e para nos mostrar o quê? que aquele que ressuscitou, caminha conosco, por isso uma outra boa notícia meus irmãos, não só Jesus ressuscitou, mas Ele ressuscitou para nos mostrar que naquele sepulcro vazio, Ele o deixou para que nós não ficássemos sozinhos, você não caminha sozinho, a força do ressuscitado te acompanha, a força do ressuscitado é capaz de fazer com que o seu coração se abrase, como aqui me permita falar, mas eu via, por comentários que eu não pude necessariamente ouvir, pessoas testemunhares dessa força do ressuscitado, em tantos outros lugares, e aqui eu trago o exemplo da Miriam, que partilhava com a gente a sua experiência, lá no outro lado do continente, onde dizia dos irmãos que cuidavam dos menores, olha a força do ressuscitado, ali alcançando, através de crianças que cuidam de outras, mesmo no olhar de um país, de uma realidade, com tanta falta de esperança, mas através de uma criança, a força do ressuscitado chegando, e cuidando da outra, a força do ressuscitado está chegando na tua vida meu irmão, já chegou, já está contigo, e por isso nós nos alegramos, e por isso essa força vai ser essa força, que vai falar lá na boca de Pedro e João, olhando para aquele mendigo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou, levanta e anda, foi pela força do ressuscitado, pelo nome de Jesus, que aquele mendigo se levantou, interessante, ele não entrou no templo com aqueles discípulos, caminhando assim, de cabeça baixa, não, ele não entrou assim não, ele entrou pulando, ele entrou louvando a Deus, aquela criança daquele país, estava na verdade pulando e louvando a Deus, porque ela sabia, que o fim dela não era aquela tristeza, mas é o céu, e por isso aquilo motivava, a cuidar do irmão, e é isso que deve te motivar, a você cuidar do teu irmão, da tua casa, da tua família, que deve te motivar, a vivenciar essa experiência do ressuscitado, por isso agora, eu vou pedir em nome de Jesus, vou falar na autoridade do nome de Jesus, levanta povo de Deus, e fica de pé mesmo, levanta com alegria, levanta para testemunhar, para o mundo que lhe acompanha, pelos meios de comunicação, Jesus ressuscitou, e nós podemos cantar mais uma vez, exulte, vamos exultar com esta alegria, da experiência da força do ressuscitado, que está aí, agindo na tua vida, e que é capaz de fazer sorrir, cantar, pular, glorificar a Deus, porque o nosso lugar é o céu.